Já pensou se você está fazendo o seu blog bonitão e aí de repente o seu blog sofre uma invasão ou você perde a senha e você não tem mais acesso ao seu blog, ou seja, você perdeu tudo. Hackers invadiram o seu site e tudo foi por água abaixo, todo aquele trabalho que você teve foi por água abaixo. Calma, isso não vai acontecer porque graças a Deus existe uma solução que se chama Backup. E é o que você vai aprender no vídeo de hoje aqui comigo. Vamos para a tela do computador onde eu vou te mostrar como que eu faço para deixar as minhas instalações de WordPress sempre seguras. Então vamos lá. A dica de hoje é uma dica muito válida, principalmente para você que quer ter mais segurança nos seus negócios digitais, no seu blog, enfim. Eu vou vir aqui no painel de administrador. Eu quero te mostrar aqui, ó, plugins. Qual é o plugin que eu estou utilizando aqui, tá? O plugin se chama Backups do Updraft Plus. Está vendo aqui, ó, Updraft Plus. Deixa eu abrir aqui nos plugins para você ver também. Updraft Plus. Olha ele aqui, tá vendo? Então, você vai baixar esse plugin aí. Pode ir lá na sua loja de plugins aqui, ó, adicionar novo. Digita aí, Updraft, que já vai aparecer. Eu acho que é a primeira opção. Aqui, ó. Updraft Plus WordPress Backup Plugin. Instala, né, o meu já está ativo. E depois que você instalar, eu vou entrar aqui em configurações, backups do Updraft Plus. O nomezinho é um trava-língua, né? Então, está aqui. Por exemplo, eu estou aqui na tela inicial, né? Aqui, dentro de configurações, eu faço backups semanalmente, tá? Se você quiser, você pode fazer também diariamente, ou a cada 8, 12, 4, 2 horas, enfim. Para mim, semanalmente já é mais do que o suficiente. E eu coloco aqui o número 2, tá? E retém esta quantidade de backups agendados. Então, eu deixo essa quantidade aqui, ok? Ok, semanalmente. Deixo 2 aqui. Agendamento do backup de banco de dados, eu também deixo com 2, ok? Aqui embaixo, eu marco o Google Drive. Por quê? Se eu não marcar, se eu deixar isso daqui sem marcar, ele vai fazer o backup e vai guardar dentro do meu servidor de hospedagem, tá? Só que pensa comigo. Se der uma zebra qualquer, se alguém entrar lá e, de repente, invadir e deletar tudo que eu tenho, vai deletar junto o meu backup. Então, para garantir que eu estou realmente seguro, eu coloco esse backup aqui de forma automática dentro do meu Google Drive, que aí só eu tenho acesso com a minha senha externa lá e também com a verificação de dois fatores, né? Que dá mais segurança ainda. Então, se você não tem uma conta no Google, tá? Eu recomendo que crie aí. Ou se você tiver aí uma conta do OneDrive, dá para fazer também. Mas, vamos lá. Depois que você fizer isso, você vai vir aqui embaixo, vai deixar essas opções marcadas, plugins, temas e uploads, quaisquer outros diretórios dentro do WP Content, tá? Deixa aí. E agora, eu vou clicar em salvar alterações. Assim que você clicar em salvar alterações, o que precisa ser feito? Vai abrir para você aqui uma caixa de autenticação do Google Drive. Você vai clicar para autenticar no Google Drive ou automaticamente vai aparecer na sua tela uma mensagem do Google Drive para você autenticar. Você vai clicar nela. Depois que você clicar nela, vai abrir uma telinha para você selecionar o seu usuário do Google, ou seja, o seu e-mail do Google. Clica. Clica em permitir. Ele vai pedir mais uma confirmação. Você clica em permitir novamente. Depois, ele vai para uma tela dizendo que o Google Drive foi linkado com sucesso. E você clica no botão ali embaixo para ele voltar para essa página aqui. Então, provavelmente, quando você fechar a tela e voltar para cá, você vai ver isso daqui. Google Drive pasta, Updraft Plus, autenticar com o Google e vai dizer que você já está autenticado. Beleza. Tudo que você tem que fazer aqui agora é salvar as alterações e pronto. Agora, eu vou te mostrar o backup, na aba de backup e restauração aqui, que eu fiz um hoje, quando eu instalei esse plugin. E, olha só, aparece aqui para mim o símbolo do Google Drive, está vendo? A data que foi feita e tal. E está dizendo os dados do backup. Ou seja, ele fez backup do banco de dados, plugins, temas, uploads e outros. Ok? Está aqui. Tudo certinho. Agora, eu vou abrir o meu Google Drive para você poder ver como que está lá. Onde que essa pasta está dentro do Google Drive. Então, olha só. Estou abrindo aqui agora o Google Drive. Está aqui. Pastas, Updraft Plus. Se eu entrar lá, está aqui todos os backups que foram feitos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que condiz com isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 backups. Por que eu tenho 10 lá? Porque eu fiz backup de dois sites meus. Então, tanto esse quanto o outro site que eu tenho, o WordPress, eu também joguei esses backups para lá. Por isso, eu tenho 10 arquivos zipados aqui. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Dessa forma, o seu site vai ficar sempre seguro. Se acontecer qualquer coisa, basta você fazer uma nova instalação do WordPress, instalar esse plugin e, sim, restaurar. Fazer a restauração desses arquivos lá para dentro do seu site. E vai tudo estar da mais perfeita ordem como você deixou da última vez que você fez o backup. É importante que você saiba que se você faz muitas modificações no seu blog, no seu site, um backup diário não é nada mal. Agora, se você faz poucas adições de posts ou mexe pouco aí no seu site, semanal já é mais do que o suficiente. Bom, se esse vídeo te ajudou, dá o like aí no joinha. Se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber as notificações de novos envios. A gente se vê em breve. Um grande abraço.